Fala galera, tudo bem? Aqui o Fala é o Mike E hoje eu vou mostrar algo bem legal aqui pra vocês Galera, que é meu antigo quarto em Goiânia Então, se você gostar desse vídeo, deixe seu bala no like E também acesse a loja do Statercraft Aqui na descrição, galera. Então vamos lá Eu vou mostrar aqui pra vocês como que era meu antigo quarto Aqui em Goiânia Primeiramente a gente recebe aqui com esses Móveis, esses quartos meus decorados Escolhidos por mim, porque eu não sou mestre De decoração, mas enfim, eu acho que ficou legal Esse estilo, galera. Então, primeiramente a gente pode ver Onde fica a minha TV, onde eu jogava Meus videogames. Eu jogava bastante pra esse quarto Aqui. E aqui tem um Fato até curioso, engraçado Que foi um gutinho de pelúcia que a gente ganhou no evento Galera. Que foi bem legal, que foi da Mine Nat. A partir desse Ursinho de pelúcia que a gente fez o gutinho de pelúcia Que vende na loja. Que foi bem legal e muito Obrigado. Aqui, galera, tem uma coisa Bem legal, que é o quadro de One Piece Pra mim, One Piece é meu anime favorito E eu gosto pra caramba. Aqui tem um CD De Art Monkeys, que é minha banda favorita também E aqui, galera, é onde tudo acontecia Que é onde fica meu PC Ele tá sem mouse Sem headset, porque eu levei As minhas coisas que estavam aqui pra São Paulo E aqui, galera, tá A pomada que eu uso pra arrumar meu cabelo Pra deixar meio desse estilo aqui Porque não fica. Mas enfim, galera Aqui também tem uns bonecos que a gente ganhou Que foi do inscrito, que é O John Junior. Ficou bem legal Ele fez de madeira, galera. E ficou muito Bem feito. Olha só. Tem o UPEC aqui Bem legal E outra coisa que eu quero mostrar pra vocês, galera É que eu gosto bastante de ler Então eu tenho uma série de livros aqui Que eu ganhei, que eu comprei Você pode ver se é dos Goonies Que é um livro muito legal Do Dark Side Vamos ver outro aqui Tem o King of Thorns Que eu tava lendo ele Que é muito bom, galera Recomendo também E tem vários Tem vários Eu gosto bastante de ler Também tem o do Tazer Craft Do O'Reilly Inclusive é um livro muito bom Recomendo a todos Pra comprar Muito bába Tem até um negocinho aqui Marca página Bem legalzinho E outra coisa que eu gosto também, galera São HQs Que são histórias em quadrinhos Aqui eu tenho uma do É, o Monstro do Pântano Que é muito legal, galera Eu curti pra caramba Só que tá em inglês Então é meio complicado A sua versão aqui em português E outra que eu gosto bastante É esse aqui, galera Porque todo mundo sabe Que o Batman é meu herói favorito Se liga E é muito legal Esse HQ Que eu não li ele ainda Mas ele é muito bem desenhado Muito bem feito Olha só Muito legal E outra coisa bem legal Que eu tenho do Batman também, galera É esse negócio aqui Que é o bate-sinal Vou mostrar pra vocês Como que funciona É, se eu ligar aqui Ela acende uma luzinha Que emite o sinal do Batman Olha só Que louco, galera É bem legal Enfim Vou mostrar aqui mais pra vocês agora Outra parte aqui Onde fica meio que O cenarinho de fundo Da webcam Aqui, galera Eu tenho uma coleção De action figures Do One Piece Tem o O Sandy O Brook A Rob E todos os personagens Que é muito legal também, galera Que eu gostava pra caramba E tem o quadro Do Pandoro Chefão Que é um dos meus filmes favoritos Aqui a gente pode ver também Um baúzinho de Minecraft Que eu ganhei de um inscrito Que é bem legal E dentro dele Tem algumas poções mágicas aqui Uma poção de mana Pra quem joga RPG Conhece Que é a poção de recuperar Pontos de magia E aqui, galera Tem alguns jogos de DS Porque eu vou jogar bastante DS Tem Pokémon Pokémon X Mario Bem legal também E aqui tem uns bonecos Que eu ganhei e comprei Esse aqui é do Homem de Ferro Muito bem feito Curto pra caramba Tem um aqui do Transformers E tem alguns livros aqui também De Minecraft Alguns magás de One Piece E eu tenho várias coisas do Batman Aqui também, galera Como esse livro aqui Todo estilizado Todo preto Bem bonito Que conta a história Do Batman Arkham Knight Que é um dos jogos mais legais Que eu joguei Esse da minha vida Aqui tem mais alguns livros E aqui, galera Tá o famoso banheiro Porque a galera Falava que eu morava no banheiro E tudo mais Porque eu aprecio os vídeos, né Mas é só um box dentro do quarto É meio diferente Mas é um estilo que eu praticamente gostava Aqui, galera Tá a minha cadeira Tá aqui o meu mousepad Eu acho que eu nunca mostrei Que é do One Piece também Que é o Suge King Bem legal E aqui também tem um quadro É do Pooh Fiction Que é um filme que eu gosto pra caramba, galera E outra coisa que eu gosto bastante E tenho muito orgulho É a placa de 100 mil inscritos, galera Que tá aqui Quando eu ganhei Eu fiquei muito feliz Eu nem sabia que eles entregaram esse tipo de placa Que era algo bem novo pra época A placa de 1 milhão ficou com um pack A gente meio que revesa as placas Espero que a de 10 milhões fique comigo Tomara, né? E é isso, galera Basicamente, esse aqui é meu quarto Onde eu passei vários anos da minha vida Com o canal Aqui onde começou tudo E antes de eu ter esse quarto Eu morava num quarto muito menor Que eu dividi os quartos com meus pais E foi muito legal ter esse quarto aqui pra mim Só pra mim Foi a primeira vez que eu tive um quarto Apenas pra mim Aqui onde eu durmo Não tem nada demais Essa cama eu achei engraçada Porque Esse símbolo parece um sinal de wi-fi Eu achei isso bem engraçado E aqui, galera Tem o meu puff Tem um kinder E eu passava horas sentado aqui, galera Lendo mangá Lendo livro Lendo de tudo Porque eu acho que Uma das maiores inspirações Que eu tenho Eu sempre agravo aos vídeos É a leitura Em filmes e séries E tudo mais Porque dá pra você tirar uma criatividade Bem legal do livro Você pode meio que pegar algo E modificar pra ficar mais interessante Eu curto bastante fazer isso, galera Mas basicamente Esse é o meu quarto, galera Espero que você tenha curtido esse vídeo aqui Se você gostou Deixa o seu bala no like Se inscreve no canal E acesse a loja do Tazer Craft Store, galera Porque lá tem um monte de produtos legais Tem a camiseta do Orobrien Tem a camiseta do Homem-Aranha Tem a camiseta do Creep Tem a camiseta do Peck Tem o Mano e do Peck Galera Pelúcia pra caramba Então bala no like, galera Passa lá na loja E é isso aí Até mais Tchau 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 Tchau